Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day E galera, hoje eu vou trazer aí um vídeo sensacional para vocês aí Para finalizar todos os bugs aí desta última, é desta oitava temporada, beleza galera? E eu creio que a maioria aí já deve ter se ligado aí de como fazer o bug aqui neste caça-níqueis que tem aqui, beleza galera? Praticamente infinito você vai ter estas fichas aqui E com essas fichas galera, se liga mano, os últimos prêmios que vieram aqui, vou mostrar para vocês Dá praticamente para você pegar estes itens infinitos mano, um monte de gasolina, comprar um monte desta arma aqui Mano, dá para você comprar, pode ver que eu estou com 23, vou pegar algumas fichas aqui também Vou mostrar todos os bugs que estão funcionando aqui, beleza galera? Então se chegou aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, hein? E é o seguinte galera, o bug neste caçarínico aqui, ele vai funcionar lá no posto de gasolina, beleza galera? O bug de lá das tampinhas está funcionando corretamente, 100%, beleza? Então você vai fazer o seguinte procedimento Você vai lá, faz o bug das tampinhas, consiga muitas e muitas tampinhas fazendo este procedimento lá E depois você vem gastar aqui Aqui é muito fácil conseguir o jackpot O jackpot, vamos ver aqui, vou conseguir 85 bilhetes Eu vou letar aqui para vocês, deixa eu pegar algumas coisas aqui nas mensagens Eu estou com 5 drops, mano, de presente aí do tweet, né? Do tweet drop ali Se você não sabe como ganhar, galera, tem vídeo aí no canal ensinando, beleza? Pera, deixa eu tirar esses bilhetes aqui, tudo Vamos ver quantos bilhetes eu tenho aqui nessas mensagens, hein? E vou pegar as minhas tampinhas também Eu estou com 750 tampinhas Então você vai lá no posto de gasolina Faz lá o bug das tampinhas Consegui um monte, velho Eu consegui 20k uma vez aí de tampinhas, tá, galera? Tem vídeo no canal aí, nossa, mano Então você vai conseguir infinito, velho Infinito, porque os bugs das tampinhas você consegue muitas aqui Você vai roletar de 5 em 5 aqui Que vem muito jackpot de 5 em 5, galera Então, mano, é infinito, tá, galera? Eu acho que eles fizeram isso aqui justamente para você gastar as tampinhas Mano, e foi sensacional Porque vai ter o que você... O tanto de itens ali que você vai conseguir trocar com essas fichas, tá, galera? Mano, vou colocar aqui para roletar É no automático Sensacional, tá, galera? Ó, e os prêmios aqui também Você tá roletando 5 Você tá ganhando mais tampinhas ainda, velho Mano, eu ia até falar aqui para vocês Com limpar dados, color pasta Que dá também para você fazer esse procedimento aqui O mesmo bug lá das tampinhas lá Dá para você fazer aqui Só que aqui você consegue menos Beleza? Aqui você consegue menos Mas dá para você fazer também Você tá vendo que tá conseguindo aí Só que lá tem muito mais tampinhas, beleza, galera? Muito mais mesmo Ó, conseguimos reputação com o Tony E o jackpot, tá, galera? Aí neste bug aqui você... Mano, deixa eu pegar tudo aqui Para ver os itens que vem Ó lá, já viu mais 20 fichas Beleza, galera? Sensacional, mano E o negócio é o seguinte, ó Você pode fazer o mesmo bug Lá da... Lá do posto de gasolina Né? Você fica jogando de 1 em 1 Marcando no caderno E vendo aonde vem prêmio Só que, mano, não... Para mim, eu acho que não compensa, tá, galera? Porque aqui é muito bom, tá? Você já consegue ali Tipo, uma pontuação boa ali Você nem gasta As outras fichas E você vai conseguir aí Mano, infinitamente, tá, galera? A gente consegue muitos Muitos bilhetes aí, hein? E é o seguinte Vamos ver se vem mais um jackpot Aqui para mostrar para vocês Ó, mais reputação com o Tony, ó E a gente vai subindo Aqui também é como você ganhar aí Mano, você vai conseguir subir A reputação com o Tony lá no último, tá? Você deixa ir roletando Vai lá, faz o bug lá na... No posto de gasolina Beleza? Mano, você vai conseguir reputação... Ó lá, reputação com o Tony subindo Mais um jackpot, ó Mais um jackpot Ó lá, ó Nossa, velho Sensacional, hein? Sensacional Ó lá, reputação com... Nossa! Ai, tô falando, velho Sensacional Sensacional, viu? Ó lá, vamos ver se vai vir mais jackpot Deixa eu deixar... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ai, caramba, mano Beleza? Mano, tô falando vai ser infinito Vai ser infinito Porque você... Olha, velho Mano, vou deixar até roletando aí mais um pouco Pra ver se... Ó Tá vendo? Você tá conseguindo bastante tampinha Se... Mano, velho Vai, faz isso rápido, galera Faz isso rápido Se você não tem as tampinhas Vai lá, faz o bug das tampinhas, ó Além de você tá ganhando muita arma Ó lá, ó Um monte de coisa Beleza? Mano, você vai com... Ó Vamos ver se vem mais um jackpot Oi Nossa, velho Reputação com o Tony Tá... Ó lá, ó Sucesso, mano Sucesso, velho 40 Sucesso Deixa eu fechar aqui Agora vamos ver como é que tá a reputação com o Tony Aqui É, tá indo, galera Tá indo, hein Tá indo, mano Mano, você vai conseguir reputação rapidão, ó Aí você vai conseguir trocar por esses itens aqui, hein Ó lá Sucesso, mano Gasolina Velho, infinito Você pode pegar esses itens infinito, mano Infinito Pegar um monte de granada Porque, mano Com o bug pode até pegar mais tampinhas, ó Esse... Velho Tá... Pra mim, mano Pra mim, pra mim Esse finalzinho aqui foi pra fechar, tá ligado? Foi pra fechar Foi sensacional Foi sensacional Mano, sensacional Comenta aí o que vocês acharam E aqui dos cachorros Galera, a mesma coisa É, do bug lá do... Do... Da corrida de perus Você faz aí o procedimento Se você não ganhar Ou você limpa dados Ou você cola a pasta E tenta de novo Até você ganhar, beleza? Ali no... Nesse daqui eu não gravei um vídeo Mas... Mano, é praticamente a mesma coisa ali Você aposta no carinha Até você ver que ele venceu Beleza? Assim... Mais ou menos até onde ele venceu Se caso ele cair Você limpa dados E tenta de novo Beleza, galera? Mano, então Sensacional aí Eu vou deixar na... É... Na descrição aí O bug de todas as temporadas É... O bug da temporada toda aqui, tá? Todos os bugs que... Que eu fiz aqui É... Tem mais um ali também Provavelmente da vara de pés Que eu vou testar Se caso tiver funcionando Eu vou colocar aí na descrição também É... É... Na playlist, beleza? Então acompanha aí Se inscreva no canal Beleza? Dá um tapa no joinha aí, mano Porque, velho Foi sensacional aqui Essa última semana, beleza? Se aparecerem mais novidades aí Eu trago pra vocês Tudo bem? Então um grande abraço E... Fui! Olha o... Tudo bem Lecce, velho Salve E... Tchau